Olá a todos, eu sou Renata Levir das Páginas Dona Fada. O modelo que nós vamos fazer hoje é o último modelo da nossa série de alterando o molde base do vestido trapézio. É este modelo, é um vestido trapézio no estilo marinheiro, feito com cores que não são as cores habituais, né? Como azul marinho, vermelho ou branco e que fica delicado e muito bonito. Ele tem a golinha quadrada atrás que é a gola clássica do estilo marinheiro. Mas ela pode evidentemente ser feita arredondada, enfim, da maneira como acharem melhor. Como já mencionado nos vídeos anteriores sobre a alteração do molde base de vestido trapézio, nós já temos aqui no canal alguns moldes gratuitos deste modelo de trapézio. Este vestido e todos os outros que eu fiz nessa série de alterando o molde, foram todos feitos com o molde base que eu uso para vestidos trapézio. Este molde base pode ser encontrado no link que vocês encontrarão aqui abaixo do vídeo, referente à página no Facebook que vende os moldes. Mas quem quiser fazer com os moldes gratuitos que já estão fornecidos, basta seguir as indicações. Também aqui abaixo na descrição do vídeo, vocês poderão encontrar os links para todas as páginas Dona Fada, inclusive o grupo de suporte ao canal, onde nós estamos lá para receber cada uma e apreciar tudo o que vocês fizeram com os nossos moldes. Vamos começar então. Então, uni os meus moldes na forma indicada, recortei a parte das costas que não vai ter grandes alterações e na parte da frente, como é um molde base, nós não temos acréscimo de abotoamento nem nas costas nem na frente. Este vestido vai ser abotoado na frente. Como ao unir os moldes já sobrou papel suficiente para fazer o abotoamento, eu não recortei. Eu vou fazer a alteração e aproveitar o papel. Para fazer a alteração para a gola marinheiro, eu vou abaixar este decote e fazer o abotoamento da frente. Então, nós definimos mais ou menos a altura do decote que nós queremos. Então, vamos definir como sendo aqui. E vamos abaixar este decote até chegar no ponto que nós definimos. Eu não quero ele reto, então eu vou fazer arredondado. Mas pode fazer reto também. Eu faço arredondado porque eu acho que a gola tem um caimento mais bonitinho depois. Então, fizemos o decote, arredondamos o decote. Vamos marcar de 2,5 a 3 centímetros para o abotoamento. E com o decote já feito, o abotoamento já marcado, nós vamos agora terminar de recortar o molde. Eu não vou fazer alteração na cava para este modelo. Definido o decote, o abotoamento na frente, nós vamos agora unir os dois moldes. Pela cava, laterais alinhadas, a cava alinhada, aqui no final da cava. Vamos marcar a altura que nós queremos do babado que nós vamos colocar. Então, como vocês já sabem, nós definimos a largura do nosso babado e vamos retirar da barra do vestido de baixo para cima. Vou retirar aqui 12 centímetros. Marcamos com elas duas juntas, já recortamos o que será o nosso molde final. Frente e costas. Recortamos juntos para já ficarem do mesmo tamanho. Bom, tendo feito as alterações necessárias na parte das costas e na parte da frente, nós vamos agora desenhar a gola marinheiro deste modelo. Nós já temos um vídeo explicando como desenhar golas, tá bem? Eu vou desenhar aqui a gola marinheira. O sistema para desenhar golas é sempre o mesmo. Então, nós vamos pegar a parte das costas do nosso molde e vamos riscar em um outro papel. Vamos riscar até a altura da cava, mais ou menos, tá bem? Porque a gola marinheira é uma gola mais longa atrás, então nós precisamos ter ideia de até onde ela vai chegar. Nós passamos um pouco da cava, riscamos aqui as costas. Agora, nós vamos pegar a parte da frente e vamos dobrar a parte da frente no centro da frente. Este daqui é o abotoamento. Nós não vamos riscar a gola no abotoamento, então nós vamos dobrar no centro da frente. Uma vez dobrado, nós vamos pegar o que será o decote e alinhar o decote das costas. Então, aqui é o decote da frente, aqui é o das costas. Nós vamos alinhar o decote das costas pelo lado interno do ombro. E pelo lado da cava, nós vamos entrar o ombro da frente cerca de um centímetro aqui no ombro das costas. Desta maneira. Aqui ele continua alinhado e aqui ele entra um centímetro. E desta forma, nós vamos riscar a frente, também um pouco abaixo da cava. Então, repetindo. Aqui está o ombro das costas, o ombro da frente nós vamos entrar um centímetro apenas na parte da cava. Aqui na parte do decote, nós mantemos ambos alinhados. E agora nós temos o decote da nossa gola. Nós vamos, então, agora, riscar o formato que nós queremos na nossa gola. Eu dei uma escurecida nas linhas para vocês enxergarem melhor. Frente, costas. Aqui é o ombro das costas e o ombro da frente é entrado um centímetro apenas na parte da cava. Nós vamos agora desenhar a gola marinheiro. Uma gola marinheiro, como vocês sabem, a característica dela é ser uma gola que atrás é mais longa do que a gola na frente. Ela pode ser quadrada atrás ou arredondada. Neste caso, eu vou fazer quadrada. Eu tenho marcado aqui, então, o final da cava das costas. Eu vou usar essa medida como parâmetro para eu ter uma ideia de até onde eu quero que essa gola caia. Como é uma gola que eu vou desenhar e depois eu vou costurar, eu já desenho considerando um centímetro a mais que eu vou usar depois para costura. Então, eu vou marcar essa gola exatamente aqui onde está a linha final da cava. Faço um risco reto. Agora, eu tenho que levar essa gola até a parte da frente, até a parte, pelo menos, aqui do ombro da frente. Então, eu vou escolher a largura que eu quero. Eu quero que ela fique na medida do ombro. Então, eu vou chegar aqui na medida do ombro e vou marcar a gola agora até o ombro, até a medida do ombro. Desta forma, nós temos a parte de trás da gola já marcada. O que nós vamos fazer agora é, a partir dessa medida, desenhar a gola da frente. Aqui é o centro da frente. Vocês se lembram que nós não riscamos o abotoamento. A gola, ela vai partir deste centro para o ombro e costas. Então, nós vamos pegar aqui, você pode desenhar aqui na frente também uma gola com ponta, uma gola meio quadrada ou redonda. Eu, como acho mais bonitinho a frente redonda, eu vou desenhar ela redonda. Mas, se você quiser ter uma ideia melhor de como desenhar, você pega a linha das costas que você já desenhou e segue até a frente. E depois, você vai arredondando, chegando nela, vai sair um pouquinho para arredondar e voltar nela. Vamos sair um pouco mais aqui no ombro, para dar uma visão melhor da gola. Vou riscar com tinta diferente, que acho que vocês vão enxergar melhor. Então, temos aqui em verde a gola final. Essa questão de você riscar uma gola, gente, é uma questão de estética, tá bom? Vocês vão ver, olhar e ver que a gola não pode ficar muito para fora do ombro, nem muito para dentro do ombro. Ela não pode cair até a cintura e nem estar muito próximo do decote. Então, é realmente uma questão de olho. É preciso olhar e ver, acho que está bom dessa maneira. Qualquer dúvida, você faça o molde, corte num tecido mais baratinho e teste para ver se está do comprimento e da largura que você quer. Bom, eu quero ela dessa maneira. No olhar aqui, o que eu observei? Se eu tirar um centímetro de costura, que é do decote, e mais um centímetro aqui, para o meu gosto, essa gola vai ficar pequena. É isso que eu estou falando para vocês, é questão de olho. Então, eu vou baixar essa gola mais um pouco, porque eu quero ela um pouco mais longa. Aqui vai estar a costura, então, agora ela está do tamanho que eu quero. É isso que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos olhar e ver se está bom. Se você vai fazer com o molde pronto, você vai usar a gola como está. Mas, se você vai riscar a sua gola, você precisa, dentro do seu gosto estético, verificar se ela está como você quer. Esta está como eu quero. Então, a minha gola está pronta. Frente da gola, costas da gola, e aqui será a dobra do tecido nas costas. Nós vamos agora recortar a gola, já temos frente e costas do vestido prontos, e vamos passar a cortar o tecido. Antes de nós cortarmos o tecido, eu vou dar uma dica para vocês de como verificar se a gola ficou do jeito que você quer. Nós temos aqui o molde da frente, nós temos aqui o molde da gola. Temos aqui riscado onde é o ombro da gola. Nós vamos dobrar aqui no ombro e vamos encaixar no nosso molde da frente. Vejam. Está encaixado lá, o ombro nem sempre vai estar completamente certo, porque nós entramos um no outro, certo? Mas o decote encaixa. Vai ficar dessa maneira. É o que nós queremos? Ótimo. Não, está muito grande, está muito pequena. Nós refazemos a gola aumentando ou diminuindo. Mesma coisa na parte das costas. A gente encaixa o centro. Centro, está aqui encaixado o decote. Ela está indo até onde eu quero? Está indo até onde eu quero. Então, o nosso molde deu certo. Vamos agora começar cortando o tecido. Vamos cortar, então, o tecido como sempre. Costas do tecido, foi cortado. Na dobra do tecido, tecido principal e forro. Cortamos juntos. A parte da frente da mesma maneira. Forro, tecido principal, não é na dobra do tecido. E nós cortamos também junto. E cortamos também a gola do nosso vestido duas vezes. Tecido principal e forro. Eu sugiro a vocês que cortem no mesmo tecido. Ou se não tiver suficiente para cortar no mesmo tecido, que usem um tecido bom, um tecido bonitinho como forro. Porque esta gola, ela costuma aparecer o avesso quando a criança se movimenta. O meu tecido principal não dava para cortar as duas golas. Então, eu fiz uma emenda para poder cortar. A emenda vai ficar no forro, não tem problema. E nós vamos começar a nossa costura preparando a gola marinheiro. Nós vamos pegar o tecido principal, que é o lado direito da gola, e vamos colocar o enfeite que nós escolhemos usar. Nós podemos usar viés, porque o viés dá para você fazer as curvas. Podemos usar cianinha, enfim, podemos usar o enfeite que vocês achem melhor, desde que seja possível fazer curvas, tá? Fita, por exemplo, de cetim, você não consegue fazer uma curva que fique boa. Então, precisa servir a cianinha ou com outro enfeite que eu desconheça, que também dê para fazer curva. Enfim, eu optei por usar a cianinha. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é marcar ao redor da nossa gola, aonde nós vamos costurar o nosso enfeite. Para isso, nós vamos definir qual é o local que nós queremos, nos lembrando que nós temos aqui ainda a margem de costura. Então, o nosso enfeite precisa ficar acima, evidentemente, desta costura. O ideal para nós colocarmos o nosso enfeite é definir aonde nós vamos colocar a distância da margem e ir marcando com a caneta de tecido. Eu vou colocar a 4 centímetros da margem. Então, eu vou marcar com essa caneta de tecido, bem cuidadosamente, os 4 centímetros. Vamos fazer isso de um lado, vamos fazer isso do outro e vamos fazer isso aqui na parte de baixo também. Nós vamos marcar os 4 centímetros, vamos riscar e uma vez riscado, nós podemos ou alinhavar e depois costurar, ou se você já tem prática, já ir na máquina costurando sobre a marcação que nós fizemos. Nós vamos, então, fazer isso antes de terminar de fechar a gola. Colocada a nossa cianinha, nós vamos agora fechar a gola. Vocês podem colocar uma outra carreira de cianinha branca, por exemplo, de uma outra cor. Só precisa tomar cuidado porque o enfeite deve estar proporcional ao tamanho da gola. Quando é uma gola maior, nós podemos colocar mais enfeite. Numa gola menor, se a gente colocar muito, a gente fecha a gola toda com enfeite. Eu escolhi uma carreira de cianinha só. Então, nós vamos. Com o lado direito da gola voltado para nós, nós vamos agora alinhar o lado direito do forro sobre o lado direito da nossa gola. Dessa maneira, vamos alfinetar. Uma vez alfinetado, nós vamos costurar apenas a parte externa da gola, que seria este trecho que eu estou mostrando. O decote nós não vamos costurar. Uma vez costurado, nós vamos cortar o excesso de tecido nas pontas. E aqui na parte arredondada, nós vamos fazer piques em V, que é para diminuir a quantidade de tecido que ficará por dentro quando nós virarmos. Esses piques em V é simples fazer. Vocês dobrem na costura, vejam onde está a costura, coloquem a unha para não cortar a costura. E corta desta maneira. O pique fica feito. Feito isso, nós vamos virar a gola para o lado direito e passar a ferro. Virada e passada, nós vamos ter a nossa gola nesse formato. Nós vamos tirar o excesso do tecido aqui na ponta. E a nossa gola está pronta para ser colocada no vestido. Nós vamos, então, começar a montagem do vestido para poder colocar a gola. Para fechar o vestido, nós vamos fazer a maneira habitual. Direito da frente, direito das costas. Nós vamos alinhar os ombros, costurar. Fazer esta costura de ambos os lados. Vamos abrir as costuras com o ferro, passar direitinho, marcar o centro do decote das costas e marcar o centro do decote da gola. Agora, nós vamos, lado direito do nosso vestido, lado direito da gola. Ambos voltados para nós. Nós vamos alinhar ao centro, onde nós marcamos, alfinetar. E agora, nós vamos alfinetar ao redor de todo o decote. Com a primeira metade alfinetada, nós vamos agora marcar a mesma distância do centro da frente até a gola, nós vamos marcar do outro lado. Então, a gente vira, verifica onde é que a gola terminou, é aqui. Colocamos um alfinete para marcar. E agora, nós vamos colocar a segunda metade da gola a partir da marcação que nós fizemos. Vamos alfinetar aqui aonde marcamos. E alfinetar agora o restante da gola. E agora, com a nossa gola toda alfinetada, nós vamos passar uma costurinha rente ao decote, só para segurar a gola no tecido principal. Feita essa costurinha, nós vamos tirar os alfinetes e alinhar o forro que nós também já costuramos pelos ombros. Também já abrimos a costura, nós vamos alinhar o forro, direito do forro com o direito do nosso tecido, nós vamos alinhar um ao outro. Alinhado, nós vamos alfinetar novamente o forro e costurar agora, usando a margem de centímetro, costurar o forro, a gola e o tecido principal juntos. E aí, nós poderemos costurar já o centro da frente, o decote e o outro lado do centro da frente. Costuramos o forro e o tecido principal, prendendo então a gola. Costuramos centro da frente e o decote. Tiramos o excesso de tecido das pontas e fizemos o pique ao redor da costura arredondada, que é o decote. No centro não precisa fazer pique nenhum. Agora aqui eu tenho uma observação para fazer. Vocês se lembram que quando eu fui alterar o meu molde base para fazer a gola, eu mantive o ombro do tamanho normal. Então, eu estou aqui com o ombro suficientemente largo para que eu possa fechar a cava. Se o ombro fosse muito fino, nós não poderíamos fechar da maneira como eu faço sempre, que seria esta maneira. Fechando, a gente dobra a gola para dentro e costura a cava. Depois vira para o direito e estamos com ele todo já bem acabado. Se você optar por fazer um ombro mais fino, neste ponto você vai virar já todo o vestido e depois você vai fazer o acabamento da cava com o viés. Porque no ombro mais fino nós não conseguiremos virar para o lado direito. Deu para entender, não é? Agora, então, nós vamos fechar as cavas. Nós vamos virar a gola para dentro de forma que ao costurar a gente não prenda a gola e vamos fechar, alinhar tecido principal e forro e fechar as duas cavas. Antes de fazer isso, porém, nós vamos pegar a nossa gola, virar desta maneira como vocês estão vendo. Esse daqui é o avesso do tecido e vamos passar uma costurinha bem rente ao decote, segurando a costura voltada para o lado do forro. Nós vamos fazer isso ao redor de todo o decote da gola, segurando a gola. Depois de fazer isso, então, nós vamos fechar as cavas como indicado. Costuradas as cavas, nós fizemos os piques, tiramos o excesso de tecido aqui nos ombros, de ambos os lados e vamos agora virar o vestido como sempre viramos. A gente puxa sempre a parte que está aberta através da parte que não é aberta. Neste caso, a parte que não é aberta é as costas. Viramos, vamos passar a ferro direitinho, olhem que bonitinho. Golinha quadradinha atrás, redondinha na frente. E para fazer o fechamento desse vestido daqui para frente, é idêntico ao que vocês já viram no vídeo do vestido trapézio bolso-flor. Então, quem não viu ainda, eu vou pedir que por gentileza assista o vídeo, porque o fechamento é idêntico. No vestido trapézio bolso-flor, a abertura é atrás, neste é na frente. Mas o fechamento é idêntico, inclusive a colocação do babado também é idêntica. Nós já estamos com 20 minutos ou mais de vídeo e ainda precisamos fazer o nozinho da frente. Então, quem não sabe, fechar ainda, por favor, veja o vídeo do vestido trapézio, que eu vou deixar no final deste vídeo, inclusive. E vamos ver como é que nós fazemos o nozinho. O que me sobrou de tecido foi este pedacinho. Então, eu vou ter que usar este pedacinho para fazer o lacinho da frente. O tamanho do lacinho da frente, claro, a gente define de acordo com o nosso gosto. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais comprido, mas como não sobrou o tecido, nós vamos fazer com o que temos. Então, eu preciso de duas partes para a gravatinha da frente. Uma para o lado esquerdo, outra para o lado direito. Tenho aqui os dois tecidos. Vou dobrar no meio, porque a gravatinha é dupla. E agora eu vou marcar o formato da minha gravatinha. Eu tenho que ter um trechinho de costura ali, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Aqui para cima ela precisa ser mais fina, tá bem? Para não aparecer embaixo da gola. Então, a gente marca um trechinho mais fino. E risca até embaixo. Agora, nós vamos recortar. E uma vez recortado, nós estamos com os dois lados da gravatinha. O que nós precisamos observar aqui é o seguinte. Nós vamos costurar isso dessa maneira. Então, no direito ele vai ficar assim. Eu quero colocar aqui um detalhe da cianinha também. O que nós temos que observar? A gravatinha não tem avesso ou direito. Os dois lados são direito dela, dessa maneira. Para colocar a nossa cianinha, nós temos que colocar assim e depois dessa maneira, certo? Porque é para ficar igual dos dois lados. Então, o que a gente faz? A gente marca. Vamos definir aqui o tamanho. Quatro centímetros e meio desse lado. E vamos marcar a mesma medida deste lado. Quatro e meio. Quatro e meio. Nós vamos riscar agora. Primeiro um lado. O segundo lado, que nós já fizemos a marcação também. E agora, nós vamos para a máquina e vamos costurar a nossa cianinha. Acompanhando o risco que nós fizemos. Depois de costurada, nós vamos virar para o lado avesso e fechar na forma em que está a gravatinha. E virar pelo lado daqui que vai ficar aberto. Depois que nós colocamos a cianinha e costuramos da maneira indicada, viramos para o lado direito. Nós vamos ter a nossa gravatinha neste formato. Nós viramos ela pela parte de cima que ficou aberta. E para fazer o acabamento aqui, nós passamos um overlock ou um zigue-zague fininho. E agora vem a parte bacana, que é a colocação desta gravatinha no vestido. Vamos ver? E nós fechamos o vestidinho da maneira indicada no vídeo que eu mencionei para vocês anteriormente. Babadinho, tudo bem acabadinho. Fizemos as casas e colocamos os botões. E agora então vão as duas últimas dicas desta costura para vocês. Uma delas diz respeito a pregar o botão. Quando a gente vai pregar o botão à mão, tudo bem, porque nós temos controle de onde nós estamos colocando a agulha. E fica mais fácil colocar no lugar correto. Quando a gente vai pregar o botão à máquina, a tendência dele é ficar saindo do lugar. Quem já pregou a máquina sabe que é um verdadeiro sacrifício você acertar o botão no lugar, não é? Então qual é a maneira que facilita a gente fazer isso? Você marca onde o botão vai ficar e prende o botão com fita durex. Eu não sei se está dando para vocês verem aqui, olha. Eu prendi o botão com a fita durex e depois eu levei para a máquina e fiz a costura. Agora é só a gente tirar a fita durex e pronto. O botão ficou no lugar certinho, sem a gente precisar ficar sofrendo. A outra dica é de como a gente coloca a gravatinha no vestido. Nós poderíamos pegar a gravatinha e costurar aqui embaixo da gola. É uma maneira, é correto e funciona perfeitamente bem. Eu não faço dessa maneira. O que eu faço? Eu coloco aqui embaixo da gola um botão de pressão. Um dos lados do botão de pressão. Na mesma distância embaixo dos dois lados da gola. Fiz mais um aqui para vocês verem em cor diferente, tá? Na gravatinha que eu fiz, eu coloco também o botãozinho de pressão. O outro lado do botão de pressão. Então, eu prendo o botão. E agora eu vou dar o nozinho ou colocar uma tirinha para segurar. Enfim, qualquer coisa que vocês acharem melhor. E desta maneira, olha... Nós podemos trocar a cor da nossa gravata. Existe no mercado esse tipo de passante aqui que a gente pode usar para isso também, tá? Você coloca a gravata em vez de dar o nó. É uma outra opção. A gente pode dar um nozinho ou pode colocar esse passantinho aqui. Bom, agora nós vamos passar o nosso vestidinho para ver o resultado final da nossa costura. Eu agradeço a todos por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.